Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a revista Minha Natura, ciclo 1, tá? De 2019. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? Logo aqui na capa já temos o último ciclo do pedido mínimo reduzido, tá? Chegou, levou. Ganha um brinde de até R$ 74,90. Promoção de essencial exclusiva masculino. Então, logo que passar o pedido, você pode escolher um brinde entre o SEV e o hidratante pro corpo, né? Mas aí fica a critério de cada um. Esse aqui é mais caro, porém, quem vender mais hidratante, compensa pegar o hidratante. Ou pegar o SEV que ganha um pouquinho mais, né? E aqui, ó. Último ciclo de pedido reduzido. De 50 pontos para 40 pontos com ganho de 20%, né? E aqui de 80 pontos para 70 pontos com até 35% de desconto. E aqui, na verdade, é 35 porque tem as etapas, né? Tem bronze, prata, ouro, diamante. Então, por isso, os 35%. Mas vamos supor, prata que nem eu, é 30% de ganho acima de 70 pontos nesse ciclo, né? Aqui tá frisando os brindes. Ó, seu brinde vale R$ 74,90. É o óleo SEV, é o clássico, que é o óleo de amêndoas, né? O tradicional. Ou, esse daqui que é o vale R$ 42,50 e é o hidratante para o corpo, é o ameixa e flor de cerejeira, tá? Aí eu vou dar uma focada aqui, qualquer coisa vocês dão uma pausinha. Aqui, como eu já falei na revista que eu acabei de postar para vocês aí no canal, a versão completa da revista do Espaço Natura vai ter que baixar dentro do ciclo, né? Então, vai ter que aguardar um pouco. É só entrar lá no site, aqui, ó. Aqui tá dizendo que é da consultora. Mas, para quem for consumidor e quiser dar uma olhada, tem que ser no natura.com.br barra revista. Revista Natura, uma coisa assim, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. É, eu dei uma pausa só para verificar, é isso mesmo. É natura.com.br barra revista Natura, tá? Para o consumidor. Essa revista aqui é voltada para revendedora, tá, gente? E aqui tá dizendo como a gente faz que as revendedoras todas sabem. É só entrar lá no site ou aqui no aplicativo, né? E baixar a revista virtual em PDF. Aqui, para compartilhar pelo WhatsApp, tá explicando como que faz. Eu vou focar aqui e qualquer coisa vocês dão uma pausinha, tá? A tremida não tem jeito, né? Aqui, ó, é econômico por natureza. Aqui tá dizendo na ponta do lápis, bom. Preço bom, cliente fiel. Caso o cliente não... Blattles de fio mesmo. Ah, é. Aqui tá dizendo mais... Tá explicando o referente a... A comprar os hidratantes completo. E aqui os refis, né? Que compensa mais comprar o refil. Isso quando a pessoa já tem o frasco, né? Aí oferecer o refil pra ele. Aqui, revista Natura. Você sabe... Você vende. Eu não vou ler tudo porque se ler vai ficar bem comprido o vídeo. Eu vou focar aqui e vocês dão uma pausinha caso vocês queiram maiores detalhes, tá? Aí, vamos lá. Promoção, essencial, exclusivo. Na compra de duas unidades, você paga a partir de R$69,90. Em cada uma e ganha amostra. Então, aqui tá assim, ó. Acima de dois, você paga R$69,90. Qualquer coisa, vocês dão uma pausinha. Aqui, conheço Crisca Mania. Lançamento antecipado. Por dentro da fragrância. Vamos lá. Um frasco de 100ml, né? Cerca de mil borrifadas. Combina notas adocicadas. Que suas clientes já amam em Crisca. Com uma pitada de flor de sal. Com intensidade moderada. É ideal para ocasiões especiais. Então, é isso. Aqui, deixa eu ver. Aqui é o preço que ele tá saindo, ó. Vou focar aqui. Diamante R$42,90. Ouro R$44,80. Prato e bronze R$46,20. E semente R$52,80. Compra limitada a uma unidade no ciclo, tá? E aqui está o código dele. O código aqui, ó. Bem focadinho. Então, aqui é isso. Aqui está dizendo as divisões. Qualquer pedido. Aqui no cartão, né? Três vezes sem juros. De três a quatro itens de perfumaria. Quatro vezes sem juros. Cinco mais. Com cinco vezes sem juros. E aqui no boleto. Semente bronze, tá? Ainda tá daquela forma que é de 21 e 42 dias, né? E assim vai. Até 60 e três dias. E aqui de prata, ouro e diamante. É 30, 60 e 90 dias, tá? E com esses itens aqui de perfumaria. Aqui está falando do resgate de material de apoio. Que a cada 80 pontos você ganha um ponto para resgatar. Aqui está falando mais vantagens a cada novo passo. Aqui todo mundo sabe, né? Os ganhos da... Cada um no seu nível. Eu estou aqui no meio. Que é o prata. Pelo menos por hora, né? Aqui vamos ver. Se acumular a pontuação necessária até a virada. Posso cair de nível verdadeiro? Então aqui está dizendo da pontuação, tá? Se não acumular o ponto até os níveis que está. E você cai um nível. Para subir no plano de crescimento. Eu preciso fazer uma pontuação alta a cada pedido? Falso? Não. Você tem que dividir o valor que você... Os pontos que você necessita durante o ciclo lá que eles colocam, né? Que nem dessa vez foi do ciclo 11 ao 19. A gente está quase lá, né? Terminando. E fazer uma pontuação média aí até alcançar o que vocês querem. Que aqui, ó. Vamos ver se aqui fala. Aqui não está mostrando a pontuação. Aqui não está mostrando a pontuação. Mas no caso do meu, vai prata, que eu sei, é 900 pontos, tá? Então eu não posso ter menos de 900 pontos até fechar o ciclo 19. Aqui, ó. O lucro nas vendas presenciais e pela internet é o mesmo? Não é. Na internet, na verdade, a gente ganha 16% de lucro só. São 20%, só que 4% fica para quem administra lá os pagamentos, né? Bom, deixa eu dar uma focada aqui, porque daí qualquer coisa vocês dão uma pausinha para poder dar uma lida. Agora aqui, consultora semente, 40 pontos. Com um Del Parfum Essencial e uma Colônia Kayak Aventura, você já soma os 40 pontos. Você paga R$159,84 e lucra R$39,96, tá? Isso na semente. Na conta de duas unidades, você paga R$86,03 em cada e ganha a mostra. Agora aqui, mais... Com esse daqui e mais dois produtos, junte mais 30 pontos com mais dois produtos, você alcança o pedido mínimo de 70 pontos. Aí você paga R$259,90 e lucra R$144,60, tá? E aqui você já chegou e levou. Então, você passando esse pedido com esses quatro itens aqui, aí já soma os 70 pontos e já ganha o SEV ou o hidratante a escolher. Agora aqui, consultora bronze, 70 pontos. Aqui tá falando de novo do brinde e aqui tá dando um exemplo de 70 pontos. Um outro exemplo, né? Você paga nesses cinco itens R$217,62 e lucra R$126,88. É um pouquinho mais em conta que você vai gastar, né? Um pouquinho menos. São dois essenciais, um refil, um batom e um crisca. Aqui o prata, só neste ciclo. Pague apenas R$46,20 no crisca. Aqui tá falando o quê? Sabonete em barra, compre três caixas, tá? Isso aqui tá na promoção que a gente já viu lá na revista. Lucre com duas unidades, enfim. Aqui só tá falando do valor do crisca mesmo e tá dando mais um exemplo aqui de, de repente, de pedido que a gente pode fazer, tá? E aqui frisando de novo os brindes. Ganho de 30%. No nível ouro, pague R$44,80 no crisca, tá? E aqui novamente dando as opções, promoção essencial que a gente já sabe. Na compra de duas unidades R$73,13. Acredito que neste caso aqui é da opção ouro, né? E aqui lucre R$28,77 no caiaque Aventura. Fica a dica, compre o regular e ganhe o refil. R$20,33. Lembrando que aqui é o ouro, tá? E aqui os brindes novamente. Aqui você tem um lucro de 32%, que é o nível ouro. Agora o nível diamante. Pague no crisca mania, né? R$42,90, tá? Aqui o essencial R$69,90. E esse daqui pague apenas R$12,94. Porque o lucro do diamante é de 35%. O caiaque Aventura pague apenas R$58,44. E aqui os brindes a escolher novamente. Aqui de novo falando dos brindes. Segou, levou. E aqui os níveis, né? Que pode ganhar. Seu brinde vale no semente não, né? Porque o semente, aqui quem é semente faz só os 50 pontos, né? 40 pontos no caso que tá reduzido. Então acima do nível bronze, já ganha o pedido. Passou o pedido, ganhou. E aqui, ó. 100% de lucro. Aqui o material de apoio, né? Que são as amostrinhas como sempre. Agora vamos ver esse aqui de perto. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Amostra de desodorante hidratante todo dia. Ah, é o saquinho, né? Com 3. 1,30. Aqui também material de apoio. E últimos ciclos de venda. Vou até colocar aqui perto. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, aí dão uma pausinha, né? São alguns produtos que vai ser o último ciclo de venda. E aqui na capa, mostrando o que vai ter de promoção, né? E frisando os refis que é pra economizar e também menos impacto ambiental. Então foi esse o meu vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. Um beijo e até o próximo.